Na abertura do evento, o presidente Michel Temer fez um balanço das ações do governo na área de segurança pública e destacou a medida provisória que assegura orçamento permanente para a área por meio da transferência de recursos de loterias para o Ministério da Segurança Pública. Nós sabemos que o crime organizado é altamente sofisticado, pois o combate a ele também deve sê-lo. Não se pode ter uma organização extraordinária de um lado e uma desorganização no combate ao crime organizado. Nós precisamos de base de dados, como dizia há pouco, dados padronizados, de inteligência compartilhada, de estratégias comuns e como precisamos também, volto a dizer, de recursos. O Ministério da Segurança Pública foi criado em fevereiro deste ano com o caráter extraordinário. Durante o seminário, o ministro Raul Jungmann destacou a importância de tornar a pasta permanente. Que pese o seu pouco tempo, a sua necessidade, a sua importância e, sem sombra de dúvida, a sua perenidade autoriza a que ele deixe de ser um ministério que, no extraordinário, se reflete a uma temporalidade. Porque ele é permanente, porque assim creio que o senhor, atendendo o desejo dos brasileiros e brasileiras de segurança e de combate à violência e o crime organizado, será perene. Ainda em seu discurso, o presidente Michel Temer afirmou que a criação do Sistema Único de Segurança Pública vai permitir que o governo federal e os governos estaduais trabalhem em conjunto no combate à violência. Esta é uma palavra que vai ganhar a mesma significação do SUS. Eu creio que, em pouquíssimo tempo, o SUSP será incorporado definitivamente ao vocabulário nacional. Mas não apenas como palavra, mas sim como ação, como execução.